O que acontece é que os homens criaram Deus self-service, ou seja, sirva-se de Deus aquilo que você deseja. Então as pessoas tendem a colocar no prato aquilo que elas desejam de Deus. Isso é um escândalo teológico, para não dizer outra coisa, né? O que temos visto hoje na sociedade moderna é um show de horrores teológicos. Para você que não está familiarizado com esse termo teologia ou teológico, deixa eu facilitar um pouquinho para vocês, meus irmãos. A teologia é o esforço do homem para entender melhor a Deus e a doutrina bíblica, através de uma interpretação das escrituras de uma forma mais, de uma análise crítica, de uma análise mais textual, de uma análise histórica, cultural e também através dos seus símbolos e significados, ok? Então quando eu me refiro a esse show de horrores que nós vemos, dos líderes e religiosos interpretando as escrituras através do nosso tempo, é isso que eu quero mostrar para você. Eles estão secularizando as doutrinas bíblicas. Então nesse vídeo eu quero chamar a sua atenção para o self-service de Deus. Como restaurante self-service. Eles colocam no prato aquilo que eles querem de Deus. Como se fosse um restaurante, que a gente pega o prato e vai colocando só aquilo que a gente quer consumir. É exatamente assim que o crente moderno tem feito e que muitas lideranças religiosas aqui no Brasil, meus irmãos, e também fora do Brasil, eles têm feito com a teologia. Você quer entender por que muitos têm imagem distorcida de Deus? Então vem com a gente porque o bate-papo hoje é sério. Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Pastor Max e hoje eu quero bater um papo com vocês, o papo de macho. Papo para homem macho, para quem tem maturidade espiritual, tá? Chega desse mingau que nos sustenta. Cabra macho e adulto precisa de alimento sólido. Então nós precisamos de legumes, precisamos de proteína, precisamos conhecer as verdades da palavra de Deus e deixar de ser meninos na fé, meus irmãos. Porque a verdade dói, mas a verdade de Deus também destrói fortaleza, aquelas fortalezas que nós mesmos criamos, para que a gente possa viver confortável dentro dos nossos delitos e pecados. Por que eu me refiro a isso? Porque a gente sempre quer a parte boa da Bíblia, nunca a parte má. Afinal, a gente trabalha tanto, tem um dia puxado, a gente chega cansado, então a gente não quer mais ouvir cobranças. A igreja precisa ser a nossa terapia semanal. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja não é uma terapia emocional. A igreja, na verdade, ela não é sobre o bem-estar do homem. É sobre esmagar os nossos desejos. É sobre moer, destruir, destronar, afogar o velho homem nas águas do batismo. O evangelho é sobre crucificar as suas vontades, tá? É sobre o seu hedonismo. É sobre crucificar esse hedonismo que nós somos de querer o desejo, de fazer as nossas vontades, os nossos desejos. É sobre isso o evangelho. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Então nós precisamos crucificar todos os dias os nossos desejos e viver dignamente a vocação ao qual nós fomos chamados. E aqui eu quero dar uma cereja do bolo para você nesse vídeo. Mas antes de mais nada eu quero ouvir de você. Você que está aqui, você tem voz ativa aqui no nosso canal. Então eu quero falar para você, escreve aqui abaixo o que você acha que está errado com as mensagens de hoje. Elas mais motivam em vez de fazer os homens se tornarem novas criaturas. Então escreve aqui embaixo as mensagens, os discursos da sua liderança, aqueles que não têm mais desconstruído você, você tem se sentido o ponto fraco do coração de Deus. Escreve aqui abaixo algumas heresias que você tem ouvido ou aquelas palavras que de certa forma acabam confortando você nos seus delitos e pecados do que transformando você numa nova criatura. Faça isso com cautela, tá? Não coloque o nome de nenhuma igreja, de ninguém. Nós não estamos aqui na verdade para escandalizar ninguém e também nem fazemos disso uma polêmica. O que eu quero ver aqui na verdade é os desvios doutrinários que nós temos visto no nosso tempo. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero ler todas as mensagens. Então coloca aqui abaixo, você sabe que o nosso canal sempre dá voz a você e eu quero ouvir um pouquinho de você, as coisas que você tem visto por aí, ok? Se você também enviou alguma mensagem aqui embaixo, você pode responder e a gente pode aquecer um pouquinho esse debate, tá bom? Ó, você já ouviu esse tipo de discurso? Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus te fez filho em vez de servo. Olha, cuidado com essa paternidade barata que as pessoas têm pregado, tá, meus irmãos? Porque os discípulos foram servos, os pais da igreja foram servos, os reformadores foram servos, os pós-reforma foram servos, dos grandes avivamentos que nós tivemos aí pela Europa e pelo mundo inteiro, só que aí chegou aqui no século XIX pro século XX, que agora você não é mais servo, você é filho. É uma falsa paternidade. Você sabe que Deus só é pai daquele que em Cristo é o Senhor. Se você se render ao serviço de Cristo, ao Senhorio de Cristo, e se tornar escravo de Cristo, e não mais escravo do pecado, porque você precisa se decidir, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Uma vez que agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu abandono as minhas vontades e passo a viver a vocação a qual for chamado. Então, esse Deus é meu pai. Então, veja os desvios doutrinários. A doutrina mais barata, eles acabam esvaziando a cruz de Cristo. Esse Deus aí que você conheceu, que foi apresentado pra você, é o mesmo Deus, meus irmãos, que também mandou matar. O mesmo Deus misericordioso, é o mesmo Deus que mandou matar. É o mesmo Deus que mandou exterminar toda uma nação, pra que não sobrasse nem homem, nem mulher, nem criança, nem nenhum animal. Você já imaginou, meus irmãos, Josué ali passando a espada em mulheres, crianças, animais? Meus irmãos, pessoas que foram ali, perderam sua vida no dilúvio, afogados, desesperados, lutando pela vida, e acabaram morrendo afogados. Meus irmãos, o mesmo Deus que mandou matar, é o mesmo Deus que vai matar. Em Apocalipse, nós vemos Deus julgando os homens, aqueles homens que não se arrependeram. E lá diz que o sangue dos homens subiu até o freio dos cavalos. O que houve então com Deus? Deus, ele é um Deus bipolar? Não, exatamente não, meus irmãos. É que ensinaram pra você sobre Deus errado. Você acaba colocando no prato exatamente aquilo que você quer de Deus. Só a parte boa de Deus. Meus irmãos, Deus não tolera o pecado, Deus não tolera a injustiça, e ele não terá ninguém por inocente. Ele julgou o homem, e ele vai julgar o homem. Deus estava exercendo sua soberania, e o seu julgamento no passado. E Deus irá exercer sua soberania, e a sua justiça no futuro. O que acontece é que os homens criaram Deus self-service. Ou seja, sirva-se de Deus aquilo que você deseja. Então as pessoas tendem a colocar no prato aquilo que elas desejam de Deus. Isso é um escândalo teológico, pra não dizer outra coisa, né? Você quer mais alguns exemplos? Ó, você é filho e não é mais servo. Eu já dei esse exemplo aqui pra vocês. Você é o ponto fraco de Deus. Secularização moderna. A secularização moderna. Estragou. Porque assim, o que é secularização? Você tenta trazer pra dentro da igreja, você tenta moldar a igreja exatamente os seus desejos de hoje em dia. Você lembra que o povo, Deus tira o povo do Egito, e o povo começa a sentir saudades do Egito, falar do Egito. Deus te tira do mundo. E você começa a trazer o mundo pra dentro da igreja, as práticas mundanas pra dentro da igreja. Tem balada gospel, meus irmãos, que as pessoas passam madrugada com as luzes da igreja apagadas. Tem escândalos teológicos aí. Mas eu não quero falar de condutas. Nosso contexto aqui é mais teológico. Eu quero falar de teologia, ok? Deus te perdoa pelos seus pecados do presente. Deus te perdoa pelos seus pecados do passado. E Deus vai perdoar os seus pecados do futuro. Apesar de ser verdade isso, Deus não perdoa o pecado daquele que não se arrepende. Então, meus irmãos, abram o olho com esse tipo de pregação. Esse tipo de pregação acaba confortando o homem com seus próprios delitos e pecados. Olha, você quer participar da ceia do Senhor? Então pega um pão. Se você estiver em pecado, pega dois pães. Se você tiver muito pecado, pega três pães. Ensina as pessoas a participar do corpo de Cristo em pecado. Ou seja, trazendo o pecado e a mácula pra dentro do corpo de Cristo. Tá sujando as vestes da noiva de Cristo. Cristo andava com uma multidão, mas ele ceiou somente com os doze discípulos no local guardado, no cenáculo. E Jesus fez uma noite totalmente especial. Mesmo que Judas viria a traí-lo, Jesus fez algo muito especial. Porque o número doze representa a plenitude do povo de Deus, ou seja, a sua igreja. A igreja de Cristo são todos aqueles que se arrependeram e passaram pelas águas do batismo. Crê no Senhor Jesus, seja batizado pra que sejam apagados os seus pecados. Então, participar da ceia do Senhor em pecado, meus irmãos, pega um pão, pega dois, pega três, no meu ponto de vista, é um escândalo, um escarno teológico. Judaização, né? As pessoas estão judaizando novamente o Evangelho de Cristo, trazendo os elementos judaicos pra dentro da nova aliança, criando cerimoniais, criando rituais, símbolos que representavam a realidade, que agora nós já temos a realidade em Cristo. Novamente trazendo esses símbolos, inserindo novamente dentro da igreja. Pessoas estão circuncisando novamente o prepulso da carne. Ou seja, invalidando a nova aliança por alguns desvios e erros teológicos. Erros interpretativos, então, é muito grande da gente ver. Então, assim, eu quero validar os meus desejos. Então, eu vou lá, isolo um texto de contexto e acabo criando um erro, uma exegese errada. Sermãos com desvios de finalidade. Ou seja, em vez de exaltar a Cristo e chamar a pessoa a arrependimento, eles acabam potencializando os desejos do coração. Não é difícil de ver o empreendedorismo de pau que a gente vê hoje. A gente vê que a pessoa acaba fazendo a Bíblia falar aquilo que a Bíblia nunca disse. É fácil, meus irmãos, fazer a Bíblia falar aquilo que a Bíblia nunca disse. É só você isolar o texto do contexto e você terá um Deus que está mais preocupado em te fazer rico, te fazer feliz. Então, você tem um Deus em mais semelhança das suas vontades, dos seus próprios desejos. O ser que está mais preocupado em te dar tudo o que o seu coração deseja e te fazer cada vez mais apaixonado por esse mundo aqui, consequentemente mais feliz também, é Satanás. Eu terminei um estudo agora chamado O Evangelho de Satanás. E eu quero mostrar porque após conhecermos o Evangelho de Cristo, nós precisamos conhecer também o Evangelho de Satanás. A primeira regra, meus irmãos, em uma grande guerra, em uma batalha, é conhecer toda a movimentação do seu inimigo. E esse estudo, o Evangelho de Satanás, ele vai mostrar o desejo de Satanás, como ele é ardiloso e como ele trabalha com muita cautela dentro da igreja. Porque Satanás está muito preocupado em te fazer feliz. Ele quer ver você cada vez mais apaixonado por esse mundo. Você vai ver isso lá no Apocalipse. A grande meretriz, ela tem um cálice de tontear e ela embriagava todos os moradores da Terra. Então Satanás quer você muito apaixonado por dinheiro, muito apaixonado por tudo aquilo que o mundo pode te dar. Pelo seu hedonismo, pelas suas vontades, pelos seus próprios desejos. E eu quero aproveitar e indicar para vocês uma literatura incrível do Alexandre Miglioranza. Chama-se Deus não é o seu ídolo. Deus não é o seu ídolo. Lendo esse livro, você vai aprender a não fazer um Deus à imagem e semelhança. Dos seus próprios desejos. E agora eu quero finalizar aqui deixando um alerta. Cuidado meus irmãos. Cuidado pastor. Cuidado líder religioso. Cuidado irmão que chegou até aqui nesse vídeo, que é apaixonado por estudo bíblico. Cuidado, porque muitos líderes têm anestesiado crentes ao inferno com as suas mensagens altamente palatáveis. Fáceis de engolir. O Evangelho de Cristo não é fácil da gente engolir. Ele é até doce na boca, mas quando ele cai no nosso ventre, ele se torna amargo. Você vai ver isso lá em Apocalipse. Quando o anjo manda João comer um livrinho. Na sua boca era doce, mas no seu estômago ele torna-se, na verdade, amargo. O que acontece com esses líderes religiosos? Eles acabam esvaziando a cruz de Cristo na medida que eles te oferecem bem-estar, comodidade e tantas outras benesses aqui no mundo. Eu espero que esse vídeo aqui tenha aberto seus olhos para esse escândalo teológico dos nossos dias. E eu quero deixar um link também aqui embaixo para você ver. Na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário eu vou deixar para você pegar e-books gratuitos, para você se edificar e-books, para você ver mais alguns estudos bíblicos, para você assinar o Café e Teologia e receber gratuitamente. Lá no seu e-mail, todos os dias, depois que você cadastrar seu e-mail, você vai receber todo dia lá artigos edificantes da Academia de Teologia e também curiosidades bíblicas. Se você puder, nesse link aqui também tem as nossas revistas de estudos bíblicos e o nosso clube de estudo bíblico. Se você puder adquirir as nossas revistas, nosso material, você vai nos ajudar muito. Porque toda a verba será revertida para os nossos projetos missionários aqui no Brasil e na África. Nós estamos com um projeto incrível de uma comunidade agrícola na África, de uma escola, creche, casa para idosos, uma academia de teologia e uma igreja para ser implantada em um município. Nós estamos trabalhando nisso já há um tempo e eu gostaria de poder contar com o apoio de vocês, tá? Se você quiser se tornar também um apoiador, nesse link aqui embaixo, você pode clicar e chamar a gente em particular a se tornar um apoiador desse projeto. O Papo com Deus, meus irmãos, não é apenas um canal de internet, mas é uma igreja viva, uma igreja em movimento. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus. Chegou a revista ilustrada de estudos bíblicos do Papo com Deus. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code em cada página, você vai encontrar um vídeo sobre o estudo que você está lendo. Na revista tem mapas, linha do tempo, infográficos incríveis que facilitam o seu aprendizado. Se você gosta de estudar a Bíblia, não perca tempo e acesse já essa oportunidade. Colecione os nossos estudos. Peça já a sua e embarque com a gente nessa jornada rumo ao conhecimento da Palavra de Deus.